Tem vagas de emprego pra gente agora, Totó? Bom dia pra você! Hoje a Casa do Trabalhador tá oferecendo, olha só, 140 vagas, isso mesmo, 140 vagas estão disponíveis hoje na Casa do Trabalhador. Tem vaga, olha aqui, entre elas, vou destacar algumas aqui, ajudante de açougueiro. Tem 3 vagas, tem pra auxiliar mecânico de autos, 4 vagas, tem vaga também pra faxineiro, 10 vagas, tem 25 vagas pra oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. Tem 10 vagas pra operador de caixa, tem também vaga pra vigilante, tem 30 vagas aqui. Sabe como é que você se candidata pra essas vagas? É simples, coloca aí o aplicativo MS Contrata Mais no seu celular e você faz tudo por ali, não tem fila, você já agenda a sua entrevista lá na Casa do Trabalhador. Tá ok? Não se esqueça, eu sempre gosto de frisar isso, de levar todos os documentos, pra não ter problema nenhum. RG, CPF, carteira de trabalho e pronto, já tá tudo certinho já. Aliás, se você quiser tirar alguma dúvida, pode usar o WhatsApp da Casa do Trabalhador, que é o 33201372. A Casa do Trabalhador fica na Maunir Tomé 86, foram aí, Ana, aí são 140 vagas pra esta quarta-feira. O pessoal quiser adiantar a semana, é hoje.